Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de um tema bastante clássico, que é o Políbio. Seria um jogo de fliperama que seria capaz de induzir amnésia e terror noturno nas pessoas que o jogavam. Então esse jogo esteve disponível por poucas semanas em Portland, em 1981, até que homens de preto vieram nos locais em que esse jogo estava instalado e simplesmente retiraram ele sem mais explicações. Especula-se que esse jogo era parte de um programa de controle mental da CIA. A história fica por conta da Crippasta Brasil, eu posso ler para vocês, mas se eu ler basicamente a gente não vai ter muita coisa além do que eu vou mostrar agora, que é como a história se originou. Porque o relato mais antigo sobre o Políbios é de 2000, em uma página na Coinop. A página conta que haviam dois fliperamas num subúrbio de Portland, com o jogo Políbios, e que os jovens que jogavam esse jogo sofriam amnésia e terrores noturnos depois de jogá-lo. Havia rumores de que o jogo consistia de um projeto da CIA para controle de comportamento. De acordo com um operador que possuía um fliperama com Políbios, homens de preto vinham buscar registros das máquinas, mas não tinham nenhum interesse nas moedas que eram coletadas. O jogo seria estranho, aparentemente abstrato, com ação e elementos de enigmas, e as crianças que jogaram pararam de jogar videogames depois, e uma delas se tornou uma ativista contra videogames. O autor da postagem afirma que uma pessoa que o conheceu foi contatada e que ela disse que as máquinas desapareceram depois de um mês e nunca mais foram vistas novamente. Porém, uma ROM apareceu. Essa ROM contém textos para ensinar moeda, pressione para iniciar um jogador e apenas, além de um direito autoral de 1981 para Sineslöscher, uma companhia alemã possivelmente. Em 16 de maio de 2009, a página foi atualizada, informando que algumas pessoas que supostamente sabiam do jogo não sabiam de verdade, mais especificamente um cara chamado Steven Roach, e que um dos investigadores estava indo para Kiev, na Ucrânia, para obter mais informações a respeito do jogo. Desde então, nada mais foi publicado. Essa aqui é a página em questão. Você pode ler tudo o que eu expliquei aqui agora. Então, tem uma imagem aqui que supostamente considera uma imagem do jogo, supostamente não, a gente vai falar dela mais adiante daqui a pouquinho, e tem entre eles aqui o comentário do próprio Steven Roach, conforme você pode encontrar, se você procurar entre todos os comentários que são inseridos aqui, dentre os demais. Está aqui. Esse é o comentário do Steven Roach, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Já que nós o mencionamos, vamos falar a respeito dele. Ele comentou, isso aconteceu em 2006, a respeito do jogo. Ele diz que ele trabalhou na Cineschlossen, perceba que tem um erro aqui no nome da empresa, na República Tcheca, que eles foram contatados por uma companhia americana para desenvolver um jogo com elementos de enigmas. O Marek Vachousek seria o programador que decidiu pelo nome Polibius, que ele tinha estudado mitologia grega numa universidade, na Universidade de Basarik. A companhia desenvolveu o jogo e gostou dos resultados. Porém, seis dias depois das máquinas serem instaladas, lá nos Estados Unidos, um garoto de 13 anos de Portland sofre um ataque epiléptico após jogar o jogo, e o jogo é retirado de circulação. Pouco tempo depois, a Cineschlossen foi desfeita. Perceba que ele já mudou o nome mais uma vez. Aqui é Schlossen e aqui é Chousen. Então, está bem estranho. O cara está errando o nome da própria companhia. Steven Roach pode ser qualquer pessoa da internet. Pode ser eu e você que fez um comentário ali. Qualquer um pode fazer isso. E o relato sofre de sérios problemas, porque ele erra o nome da própria companhia das duas vezes que escreve. E segundo, não tem registro de qualquer Marek Vachousek na universidade em que ele deveria ter estudado, na Universidade de Basarik. Além disso, o próprio autor misterioso da postagem, que a gente vai tentar entender quem pode ser, comenta aqui que o Steven Roach não sabe nada a respeito do jogo. E que não é um protótipo de Tempest também. Não é um jogo vetorial. E que a tela de título não parece nada com um vetor. E aí, mais uma vez, eles falam lá em maio de 2009, que uma das pessoas da equipe estava voando para a Ucrânia para ter mais informações a respeito disso. Mas nunca houveram atualizações. Será que tem embasamentos mais antigos para a história? Tem outras comunidades na internet. A gente tem a Usenet, que já existia em 1981, quando os eventos supostamente ocorreram. Mas se você pesquisar aqui, por Polybius e Arcade, desse jeito aqui, você vai encontrar diversos resultados. Você tem que refinar a busca mais uma vez, para você encontrar exatamente as conversas. E aí você vai ter que ir buscando pelas conversas mais antigas. Isso dá um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que carregar tudo. E depois ir clicando aqui, até você chegar na última conversa. Eu acabei de fazer uma besteira, porque você vai ter que ordenar por data primeiro. E aí sim, você vai voltando até você chegar na conversa. Mas, a princípio, parece que vale a pena, porque você acha um resultado de 1997 a respeito, que pode ser promissor. Mas é uma página a respeito de lista de mídias que já estão mortas. E aí, se você pesquisar aqui por Polybius, você encontra um telégrafo de tochas, que foi desenvolvido em 150 antes de Cristo. Se você pesquisar por Arcade, desse jeito aqui, você encontra uma menção a um sistema de fliperama. Mas é basicamente isso. Nós não temos outras menções a Polybius e a fliperama dentro do mesmo contexto. Portanto, não se trata de um resultado válido. E o próximo resultado, já de 2014, não tem absolutamente nada a ver. Se você pesquisar pelo nome da companhia, você só tem resultados modernos. Como você pode perceber aqui. Mas a antiga é de 2017. Portanto, não é o que a gente procura. Se você pesquisar pelas palavras-chave, no caso aqui eu coloquei fliperama, amnésia e Portland, a gente encontra resultados de 2000, que já é de depois de quando aquela publicação foi feita. Aquela publicação foi feita em 2000. Isso aqui é um dos primeiros. Ele aqui, inclusive, cita a publicação na Coinop, conforme você pode perceber. A pessoa até pergunta se é real, ou é apenas um boato interessante. Então, também, nenhum resultado precedente. Jornais antigos. A gente pode tentar também fazer essa busca. Então, Polybius e fliperama devolvem alguns resultados, mas nenhum deles é o que a gente procura. Eu vou dar um exemplo para você. Esse exemplo eu já dei várias vezes nos vídeos. Então, aqui ele menciona o cara chamado P. Sibius Polybius, conforme está descrito. Mas aí, depois, você procura por Arcade, que certamente está aparecendo em algum outro ponto da página. E você vai encontrar Arcade lá em cima. E você percebe que as duas palavras não têm absolutamente nenhuma relação, uma com a outra. O mesmo vale para todas as demais. Isso vale... Eu não vou fazer todas as vezes, porque é bem chato fazer isso. Mas é o resumo da ópera aqui. Se você pesquisar por Cineas Loci, você não vai achar resultado nenhum. Se você pesquisar por Arcade, Amnesia e Portland, você pode melhorar essa busca colocando aspas aqui, para não ter erro de outros resultados. Você vai ter 231 resultados, mas eles caem no mesmo problema. Então, eu vou repetir mais uma vez o exemplo. Aqui a gente tem a respeito de pais que dizem que um filho de Portland não tem amnesia. E aí você procura o termo Arcade, você vai encontrar ele aqui, mas não tem absolutamente nenhuma relação. A gente tem uma revista sobre jogos, Electronic Games, que por acaso possui as versões digitais disponíveis. Essas versões englobam o período de agosto, perdão, de janeiro, de 1981 até o final de 1984. Elas não mencionam em momento algum um jogo de nome Polibius. Você pode checar, outras pessoas já checaram. Não tem absolutamente nenhum resultado, o que, claro, seria bastante estranho. Perceba que ela fala, inclusive, a respeito de fliperama, mas não tem nada a respeito do jogo Polibius nessas páginas. Nada. Por fim, nós temos uma requisição folha, que é o Freedom of Information Act, que foi submetido em 2017 para tentar levantar informações sobre o projeto. Isso com experimentos reais, como MKUltra, por exemplo, já funcionou. Mas, nesse caso, não devolveu nenhum resultado. A resposta foi, nós não achamos nenhum arquivo com o termo Polibius. Portanto, ok. A requisição foi, não produziu nenhum resultado, indicando que talvez não exista mesmo nenhum resultado válido na base de dados do governo americano. Em 2003, a comunidade Good Deal Games publicou um artigo sobre o Polibius com uma tela de carregamento. Essa tela de carregamento está aqui. Ela faz parte de um artigo escrito pelo Michael Thomason, e aí fica a dúvida se essa tela é ou não real. A conclusão que eu apresento aqui é que essa tela não é real. Essa tela é uma recriação. Porque se fosse real, se o Michael Thomason tivesse obtido essa tela de alguma forma, por exemplo, de uma fonte, por exemplo, sei lá, de uma ROM, ou de qualquer outra forma, ele teria avisado aqui, olha, eu consegui uma prova de que o Polibius é real. Tudo indica que isso aqui é simplesmente uma recriação, e essa tela acabou pegando. Foi essa tela que as pessoas hoje em dia usam para fazer adesivo, para colar no fliperama, para fazer recriação, e para fazer todas as demais coisas. Falando da ROM, a ROM jamais foi localizada, apesar de supostamente existir e estar de posse dos autores originais. Isso é muito suspeito, porque a publicação da ROM seria capaz de provar, de uma vez por todas, que o jogo é real. Uma desculpa plausível seria para dizer que as pessoas podem ter problemas ao jogá-la, e ninguém pode ter amnésia, então não é uma boa ideia a gente publicar a ROM. Agora, uma ROM executada num fliperama, provavelmente secreto, da década de 80, não funciona no Windows, nem no Linux, nem no Mac. Você só vai conseguir analisar os bytes ali de forma forense. Você não vai conseguir jogar. Para você jogar, você vai ter que ter uma habilidade bem admirável para fazer esse negócio funcionar com o emulador, e se você é capaz de fazer isso, você provavelmente também é capaz de construir medidas para evitar os efeitos do jogo. Em 2004, um usuário afirmou que ele tinha a ROM em questão. Você pode encontrar nesse link aqui. Ele fala, não estou brincando, eu tenho a ROM aqui do Polybius, que você pode jogar, e tem muita gente que fala que diabos é Polybius, e assim por diante, e aí a pessoa dá aqui mais informações a respeito do que se trata. Então, a versão original da ROM pode ser baixada nesse link aqui. Se você acessar, é um link do arquivo da internet, que geralmente devolve o download da ROM, às vezes não, mas geralmente devolve. Mas de qualquer jeito, se não conseguir, eu coloco para vocês. Eu mandei essa ROM no vírus total, acho que muita gente já tinha feito isso antes. e ele dá 20 de 70. Alguns antivírus detectam como malware, outros detectam como seguro, mas nos meus testes aqui é seguro, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ela funciona. A primeira coisa suspeita a respeito dessa ROM é que ela não é uma ROM, ela é um arquivo executável do Windows. Então, fliperama não rodava o Windows, então tem algo errado aí, as coisas não batem. era para o fliperama ter o marrom e não o arquivo executável do Windows. E se você está jogando no Windows, você tem o arquivo executável do Windows e não o marrom. Dizendo que isso provavelmente foi feito para o Windows e não para o fliperama. Vamos iniciar. Ele vai aparecer um alerta dizendo que esse videogame já causou problemas de memória e mudanças psicológicas e que pode causar epilepsia. Vamos continuar mesmo assim. E aí vai aparecer aqui políbios, vai piscar, vai fazer um som horrível que está bem alto, mas qualquer tecla que você apertar vai dizer 1º de abril, manda essa lenda urbana para um amigo e a história é basicamente essa. Então, essa ROM é falsa, é uma piada e está na cara que é uma piada. Desde então, muitas recriações mais complexas surgiram na internet, muitas delas jogáveis. Uma delas vem de uma empresa chamada Sindas Lotion, que também, claro, copia o nome da empresa original e que você pode fazer download para o Windows jogar, mas eles mesmos falam isso aqui é uma tentativa de recriar o políbios como ele deve ter existido em 1981. Outra versão também diz que é só uma recriação. Outra versão diz a mesma coisa, isso é um tributo para a lenda urbana. Outra versão diz que foi feito no Game Maker. Na verdade, diz que foi portado no Game Maker a partir da ROM. É, o ideal seria postar ROM se esse fosse o caso, mas não postaram ROM nenhuma. Então, a gente deduz que, na verdade, o cara só fez o jogo do zero mesmo no Game Maker. Não existia Game Maker em 1981. Game Maker é para você que é amador criar jogos sem muita programação. Uma versão afirma que foi publicada em 1981 aqui no Arquivo da Internet. Essa versão é um pouco mais difícil de você perceber do que se trata. Eu acho que o Arquivo da Internet está fora do ar no momento, justamente por algum tipo de problema com o próprio Arquivo da Internet. Tanto é que a gente mais cedo não conseguiu fazer a consulta, mas tudo bem. Eu vou apresentar as capturas aqui. Então, tem a data de publicação em 1981, mas na verdade, a data certa está aqui embaixo. Olha só, foi publicado pela La Pandorica em 28 de junho de 2015. E quando você baixa, você descobre que nós temos um executável de Windows, mais uma vez, e um arquivo Rhythm, que diz que isso aqui é simplesmente uma tentativa de recriar o jogo como era em 1981. Outra versão até mesmo suporta Google Chrome, mas foi desenvolvida para uma competição de jogos em Atenas, explicitamente uma recriação, então ninguém tem a raça. Mas se você pesquisar na internet pelos fliperamas do Polybius, você vai encontrar várias imagens que indicam que ele existiu, afinal de contas ele está aqui. Olha só, Polybius, outro Polybius, aqui não, aqui é só a capa de uma revista, mas aqui tem outro Polybius, aqui tem uma pessoa do lado do Polybius, talvez você conheça ela, talvez não, aqui parece que é, é mais uma vez também outro fliperama do Polybius, aqui nós temos mais um, enfim, ao que tudo indica, ele existe, conforme você pode perceber. Mas, na verdade, aqui não, esses são fliperamas genéricos que são adesivados com Polybius, e eles não rodam Polybius de verdade, eles rodam alguma outra coisa. Algumas são recriações feitas por fãs, então a pessoa faz um fliperama e aí ela pode colocar ali uma versão do Polybius, às vezes não é o marrom exatamente, às vezes é só o Windows que está rodando por trás ali, mas a pessoa pode fazer, só precisa de um monitor e fazer todo o gabinete do fliperama, é um processo, é complicado, mas não é ciência de foguetes, é um negócio relativamente simples de você fazer uma reprodução do tipo e aí você coloca o adesivo. E no último caso, em que nós tínhamos uma pessoa do lado, é para uma série chamada Angry Video Game Nerd, que é basicamente um cara que vai atrás do Polybius, ele encontra e nesse processo ele vai ficando louco. Então essa história está aqui em imagem, é a mesma imagem que eu mostrei mais cedo, então é outro fliperama feito justamente com esse propósito mesmo. Então se você mantém um fliperama, então se você tem uma máquina adesivada como Polybius, pode ser um diferencial, porque isso vai chamar a atenção de quem conhece a lenda, vai fazer com que pessoas tirem fotos e vai divulgar seu estabelecimento em última instância. Nesse link aqui, a gente tem um museu de fliperamas e a gente tem algumas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dizem possuir o fliperama em diversas condições, conforme você pode ver. Uma delas não disse se o fliperama está exatamente funcionando, conforme você pode ver. mas qualquer pessoa, inclusive eu e você, mais uma vez, pode vir aqui e dizer que nós temos o fliperama, então isso não é exatamente uma boa ideia, não é um bom parâmetro, qualquer pessoa pode falar e algumas falam isso brincando. Uma delas aqui falou que o número de série é 666 e que toda vez que ele joga a cabeça dele fica quente e ele tem vontade de urinar. Então, abril de 2024, não duvido que seja no dia primeiro de abril que ele postou isso aqui. Então, está na cara que é piada, no caso do primeiro, os demais podem ser trolls, podem ser piadas, pode ser qualquer coisa. Então, isso aqui não é parâmetro. Qualquer pessoa, se eu quiser ser a sétima pessoa, eu simplesmente posso vir aqui e fazer uma entrada dizendo que eu também tenho um desses fliperamas na minha casa quando na verdade eu não tenho. Se um usuário, será que ele possui uma placa de circuito do Polybius? Tem um cara no Twitter que diz que sim. Olha só, no Twitter, ele diz que ele tem uma placa escrita Polybius. Então, sem dúvidas, esse chip aqui está escrito Polybius mas na verdade isso aqui é um chip de Pac-Man conforme você pode perceber aqui que não tem absolutamente nada a ver. Ele está dentro da mesma placa que foi photoshopada. Ele deu uma ajustada na placa para tornar um pouco mais difícil a busca reversa mas dá para fazer e a gente percebe que é simplesmente do Pac-Man sem nenhuma surpresa por aqui. temos uma imagem preto e branco que seria do fliperama original mais uma vez dessa vez agora o arquivo na internet carregou ainda bem nós temos a imagem então do Polybius essa aqui é a única que parece ser mais real. O primeiro ponto é que ela pode ser uma imagem de uma recriação simplesmente envelhecida isso é verdade e o segundo ponto é que a gente pode fazer uma análise de metadados nela vamos ver se a análise está salva aqui aparentemente está salva e então você pode simplesmente baixar aqui essa imagem você vem aqui faz um salvar imagem como aí você joga ela nesse metadata to go aqui e aí você vai encontrar o software Adobe Photoshop 7.0 numa edição no dia 26 de janeiro de 2004 então tudo indica que isso aqui é uma fotomontagem feita ou a partir de um fliperama do Polybius modificado e envelhecido no Photoshop ou a partir de uma imagem de revista ou de jornal de fliperama onde o título Polybius foi simplesmente colado em cima mais uma vez usando o Photoshop conforme acaba de mostrar na imagem aqui então mais uma vez sem muito mistério tudo indica que a origem dessa imagem é exatamente essa e eu digo que provavelmente veio de um jornal revista porque a gente não consegue encontrar a origem na internet então ele provavelmente pegou um jornal mesmo fez um scanner e aí editou a imagem original do jornal para dar uma coisa diferente como a gente não tem nenhum registro de busca reversa em jornais e revistas fica bem difícil achar a imagem original só um golpe de sorte mesmo para que isso aqui seja localizado a quais eventos podem ter inspirado a história tem vários eventos que inspiraram a história tem um jogador de 13 anos que em 1981 jogou asteroide por 20 horas seguidas se sentiu mal teve câimbra desconforto estomacal e ansiedade o que é esperado quando você joga alguma coisa por 20 horas seguidas nós temos no mesmo dia a polícia sendo chamada para um jogador de tempest que desenvolveu um enxaqueca severa e desmaiou após jogar esse jogo em questão no mesmo local do adolescente que jogou asteroide por 28 horas no mesmo dia então tivemos dois incidentes no mesmo momento dias depois foi descoberto alguns fliperamas lá em Portland que eram usados como cassinos ilegais o que motivou buscas do FBI então o FBI esteve sim presente em Portland nessa época mas não por causa de operações de controle mental dos Estados Unidos mas sim para combater cassinos ilegais além disso o primeiro caso de epilepsia associado a videogames que é muito bem documentado no dia de hoje a gente sabe que não tem nada a ver com controle mental com qualquer coisa do tipo tem a ver com luz piscando mesmo foi reportado justamente em 1981 tanto é que em alguns jogos que você abre vem um aviso de epilepsia dizendo que você tem que tomar cuidado que é bom consultar um médico e por isso que você conhece esse aviso se você costuma jogar tem um enigma nessa história a explicação mais simples é que o Polybius nunca existiu e até que surgem evidências do contrário a gente fica com ela a página em questão foi uma fabricação feita por algum usuário a gente tentou descobrir quem era o usuário mais especificamente esse youtuber aqui e basicamente o que eu vou falar a partir de agora vem dele é o Arroy conforme você pode ver a partir daqui ele chegou na conclusão que o Kurt Scholler o administrador da Coinop aquele primeiro site que eu mostrei no começo parece ser um suspeito ao conversar com o autor de uma revista de jogos que popularizou o tema o youtuber o Arroy já esqueci o nome dele disse que ele o produtor da revista obteve a informação do Kurt e que hoje ele acha que o Kurt estava simplesmente contando uma notícia falsa tentando fazer ele morder a isca publicar e dar repercussão para a Coinop que é o site dele descobriu-se também que o texto tinha um erro de grafia isso é bem inusitado porque estava disappeared desse jeito aqui ao invés de disappeared como a gente espera mesmo no inglês e o curioso é que o Kurt o próprio Kurt tem o hábito de corrigir texto da Wikipedia então alguém escreveu non-existent e ele corrigiu para non-existent desse jeito aqui pelo próprio Kurt Scholler que a gente conhece como o dono da Coinop então é curioso se ele corrige até a Wikipedia a respeito do Polybius porque exatamente ele mantém um erro na página do próprio site dele por décadas então vem a suspeita de que talvez esse erro seja um enigma tem algum mistério por trás e é o que o pessoal no Reddit está tentando fazer o pessoal no Reddit está tentando descobrir por que tem isso aí e o que pode estar acontecendo pelo menos estava sete anos atrás não sei como está a animação da galera hoje mas de qualquer jeito foge muito da minha da minha alçada ficar resolvendo esse tipo de enigma enigmas que ok não desafiam nossa compreensão do mundo não me animam tanto para serem resolvidos então quem se interessa pelo Polybius quem se interessa por tentar resolver o que esse cara fez pode fazer aqui fique à vontade mas foge um pouquinho da minha da minha do meu leque de interesses para trabalhar nesse tipo de coisa isso significa que os Estados Unidos nunca conduziu qualquer experimento em cidadão sem concedimento tem gente que chega nessa conclusão mas essa é uma conclusão estúpida evidentemente o fato do Polybius ser uma história falsa não quer dizer que o governo americano nunca conduziu experimento sem o consentimento das cobaias eu tenho um vídeo sobre o MK Ultra que é um projeto em que experimentos ilegais foram feitos para testar o efeito das drogas e interrogatórios entre 53 e 73 e tem também o experimento de Tusk Gee em que homens negros foram contaminados com sífilis e eles não foram informados das naturezas reais do experimento como resultado mais de 100 pessoas morreram as cobaias foram ditas que o experimento duraria apenas 6 meses mas após os fundos para tratamentos serem cortados o experimento continuou por mais 40 anos sem informá-las de que elas nunca seriam tratadas mas não tem registro de experimentos dessa natureza utilizando videogames assim a gente pode concluir que o jogo Polybius muito provavelmente jamais existiu a história surgiu num fórum para uma postagem anônima em 2000 ganhou tração depois que o senhor administradora divulgou para a revista de jogos o que torna o suspeito de tê-la criado não há qualquer registro da história antes de 2000 e as evidências fornecidas para o jogo são bem duvidosas a tela de carregamento é provavelmente uma recriação nenhuma ROM jamais foi fornecida as versões jogáveis são recriações a placa de circuito foi modificada no Photoshop a imagem preto e branco contém metadados que indicam também ter sido modificada no Photoshop e as imagens de fliperama são fliperamas genéricos adesivados ou recriações de fãs é possível que haja um enigma por trás da publicação original mas eu não estou disposto a resolvê-lo se você é fã da história seja meu convidado e vá atrás de resolver se você resolver compartilhe aqui que eu vou estar mais do que feliz de compartilhar as suas descobertas com o meu público valeu para você que assistiu e a gente se vê fala